Vamos lá pessoal, vídeozinho prático aqui. Qual a potência que eu posso ligar a máxima aqui no meu inversor com um banco de baterias Live P4 de 12.8 volts 4S por 52 amperes. São 4 células de 52 amperes hora em série, somando aí uma tensão nominal de 12.8 volts Podendo chegar a 14.65, já que 14.6, já que cada célula é 3,65 volts de tensão máxima. Posso aí utilizar os 1500 watts nominal desse inversor Para esse banco de baterias, qual a corrente máxima para drenar desse banco? Veja, a resposta é não. Não posso utilizar a potência máxima E como é que eu vou saber? Eu vou calcular aqui pela corrente do banco. Essas células aqui, ela permite que eu descarregue em 1C Ou seja, a mesma capacidade dela, 52 amperes. E eu vou pegar essa corrente, 52 amperes. Vamos aqui usar a calculadora 52 amperes hora do banco de bateria vezes a tensão nominal do banco, 12.8. Porque eu não utilizo aí a tensão máxima do banco Porque quando a gente utiliza a bateria ligada aí numa carga, a tendência é que a tensão fique próxima à tensão nominal do banco Então, sempre utilizar a tensão nominal do banco para cálculo de drenagem de corrente e potência máxima Que possa ser ligada no seu inversor, no seu banco de baterias E o resultado aqui foi 669 watts hora Apesar do inversor suportar 1500, eu posso até ligar O que vai ocorrer? Ele vai dar um pico aí de potência maior do que suporta Só que a BMS, quando identificar que está passando mais do que a corrente máxima de saída Programada para ela, que no caso aqui, um banco de 52 amperes A BMS é um pouquinho mais, é de 60 Só que eu configurei ela, como ela é smart, configurável Eu configurei para a saída de no máximo 52 Então ela teria que cortar quando passasse alguns segundos Passando mais de 52 amperes Só para fazer um teste aqui, vou pegar esse secador aqui Esse secador não, esse aspirador de pó portátil Que chega aí na casa dos 500 watts E vamos ligar aqui, vamos ver a corrente que drena do banco de baterias E vamos ver até se a BMS não entra em proteção Caso passe dos 52 amperes aqui Coloquei um alicate amperímetro DC Vamos ligar aí o aspirador Você viu que esse aspirador puxou mais de 52 amperes Então a BMS atuou bem Mostrando para que ela veio Vamos fazer o teste de novo Ativando aqui a leitura de corrente de pico Desse alicate, que ele tem essa função Vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo Vejam, vou programar aqui Para o alicate Vou botar em 600 amperes Que ele mede até 600 amperes E vou programar aqui para que ele marque A máxima corrente aqui De pico E vamos fazer o teste Pronto pessoal, agora A BMS já reiniciou Algumas BMS Estão programadas aí para quando armar Ela voltar em 60, 90 segundos Vai depender da marca e do tipo de configuração que você fizer E se você quiser acelerar Você tira aqui o chicote Desconecta e conecta de novo Que ela vai resetar E vai voltar a funcionar normalmente Vamos ligar o aspirador aqui E vamos ver o pico aqui Se passa dos 52 amperes Provavelmente sim Porque desarmou quando a gente ligou Esse aspirador de pó portátil Vamos registrar o pico agora Veja porque desligou Entrou em proteção Parou A BMS corta A saída negativa aqui E foram 79 amperes Que tentou drenar Na partida do motor Por isso que ela atuou E protegeu Mas vamos ligar uma carga menor Para você verificar Veja pessoal Rapidinho antes de colocar a carga Vamos dar uma verificada aqui Nos padrões da BMS Banco de 52 amperes hora Agora com 49 Tensão aí das células 3,33 Tudo bem balanceado E vamos ver aqui qual foi a configuração Que eu tinha colocado aqui A BMS ela é de 60 amperes Então ela vai aqui a descarga máxima Até 60 E eu tinha colocado a corrente máxima De pico Da célula De pico não A corrente nominal de descarga Que é um C52 e 25 Para recarga Como chegou a 79 Ela entrou em proteção E cortou aí a corrente Da saída da BMS Para não danificar células Vamos tentar colocar uma carga aí Compatível com os 660 e poucos watts Que a gente calculou Vejam pessoal Vou fazer um teste aqui Mas não façam isso em casa Para fugir do pico de partida Aqui do aspirador Que eu sei que a potência dele É próxima a 600 watts Então daria para funcionar Só que o problema é o pico Na partida do motor Que passa aí de 79 E a BMS entra em ação Então eu vou deixar o aspirador ligado já E vou ligar o inversor Com ele ligado Então ele vai O motor começando a rodar aos poucos E vai evitar o pico de partida E consequentemente Vai chegar na potência máxima Do aspirador Sem desligar a BMS Então vamos fazer o teste aqui E verificar a corrente Com o aspirador sem o pico Não façam isso Tem que evitar ligar inversor Com a carga ligada Vamos olhar aqui na BMS Pessoal Solta no pico de partida Não façam isso Que é isso O sombra E aí vocês viram, pessoal, que dentro dos 600 e poucos watts, consumindo até 52 amperes de saída, dá tranquilo. Vocês viram aí que chegou a marcar 48 de descarga sem o pico, funcionando tranquilo. O pack não está forçado porque está em até 1C, ligando aí próximo da sua potência máxima. Mas passou disso, a BMS vai entrar em proteção. Tanto no pico, dependendo da demora dessa partida, quanto no uso normal aí. Então, a potência que a gente achou para um pack de baterias de 12.8 volts, 52 amperes, foi, gravado aqui, vamos lembrar, 12.8 volts, vezes 52 amperes, potência máxima que você pode ligar, 665. Lembrando que se tiver pico, como esse aspirador aqui, que chegou a 79, a BMS vai desarmar. Passou de 52 por mais de 2, 3 segundos, ela vai desarmar. E tem que desarmar para poder proteger suas células, beleza? E tem que desarmar para poder proteger suas células, beleza?